Eu tenho uma dica para te dar. Se você quer se reeducar financeiramente, saber como investir, como ajuntar dinheiro, como fazer dinheiro de maneira honesta, presta atenção nessas dicas que o nosso irmão Clayton Leite vai passar para você. Olá, a paz de Deus a todos. Eu sou o Clayton Leite e quero te convidar para acessar o meu canal. O irmão Carlos Einar vai deixar o link na descrição desse vídeo. E também eu quero saber de você. Você acredita que aqui na minha mão eu tenho R$ 1.990 e ao mesmo tempo eu tenho R$ 88? Se você quer saber como eu pago R$ 8 em cada item desse e consigo vender a R$ 199, acessa lá. Estou te esperando. Existem cristãos que dizem que comer carne de porco é pecado. Será verdade? Saiba se é pecado ou não logo após a vinheta. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Um assunto muito pedido para ser abordado aqui no canal é sobre a carne de porco. Se realmente o cristão tem liberdade de comer animais que eram considerados impuros na antiga aliança. E se ainda essas proibições estão vigentes nos nossos dias. Apesar de nós estarmos num novo conserto, na nova aliança, muitas das leis que eram exclusivamente para o povo judeu não cabem a nós. Estamos agora na nova aliança, no novo conserto, na graça. Existem cristãos nos nossos dias que ainda acreditam que as leis cerimoniais e acerca da purificação e proibição de comer certos tipos de animais que eram considerados impuros ainda estão em vigor nos nossos dias. Essas proibições que eram dadas ao povo judeu eram para separá-los das outras nações. O povo hebreu tinha que ser separado, diferente, e ter um aspecto de santidade em relação aos outros povos. E a lei mosaica, a lei dada a Moisés, ela tinha três aspectos diferentes. Ela se dividia em três partes, que era a lei civil ou judicial, a lei cerimonial e a lei moral. A lei cerimonial, ela cuidava da espiritualidade do povo de Israel. Uma forma de purificação e santificação. Esse era o papel da lei cerimonial, que incluía a abstenção de certos tipos de alimentos, do sangue e de outras práticas que se consideravam impuras e profanas na presença de Deus. Mas essas leis e regras, elas eram exclusivamente para o povo judeu, o povo hebreu. Não esquecendo que nós, que não somos da linhagem de Israel, nós éramos e somos considerados gentios. Hoje a graça de Jesus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, aquela graça manifestada lá na cruz, ela nos alcançou, nos alcançou e nos fez israelitas espirituais. Então, essas regras, esses preceitos, essas leis, eram exclusivamente para os judeus naturais, de sangue. Aos hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz assim, Mudando o sacerdócio, obrigatoriamente se faz mudança de lei. O autor aos hebreus, nesse capítulo 7, está falando de Jesus, o Senhor Jesus, como o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote. E as leis do Antigo Testamento, e principalmente essa lei cerimonial, ela foi substituída pela obediência a Cristo, o sumo sacerdote. Você pode se perguntar, por que Deus proibiria o povo de Israel a comer certos tipos de animais? Você precisa entender que Deus precisava trazer o povo de Israel em obediência. E Deus usou certas coisas, proibiu certas coisas, para testar a obediência e o temor do povo hebreu. Por exemplo, se você não proibir os teus filhos de certas coisas, não colocar regras sobre eles, como você irá saber se o teu filho é obediente ou rebelde? Na questão dos alimentos, Deus proibiu os hebreus de comer uma série de espécies de animais. Por exemplo, o porco, que é um animal que está em questão no tema desse vídeo. Mas será que o porquinho é um animal tão sujo, impuro e nojento? Claro que não. O porco foi um dos animais usados por Deus para testar a obediência do povo de Israel. Como por exemplo, Deus fala para o povo de Israel assim, olha o povo gentil, eles comem carne de porco. Vocês não podem se igualar a eles, então portanto vocês não devem comer carne de porco para não se parecer com os povos gentios. Então vocês estão proibidos de comer carne de porco. Vou provar para você que o porco não é um animal imundo e que Deus acha o porco um bom animal. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 24 e 25, diz Deus fez os animais selvagens e os animais domésticos, os répteis e os animais que se arrastam sobre a terra. Deus fez todos esses animais e ao fim viu que eles eram bons. Então Deus fez todos os animais e achou eles bons. Então será que o porco é imundo? Claro que o porco é bom. Deus acha o porco e todos os animais bons. Nós, gentios, que fomos alcançados pela graça imerecida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não temos proibições em comer certos tipos de carne. O que nós somos proibidos pela palavra e pelo Espírito Santo é certos tipos de alimentos, onde está lá em Atos, capítulo 15, no versículo 29. Comida sacrificada aos ídolos, sangue de animais, carne de animais sufocados, aqueles animais mortos sem sangrá-los. Essas coisas, sim, são proibidas para nós na nova aliança, no novo conserto. No livro de Atos, capítulo 10, nós vemos o apóstolo Pedro indo até Cornélio evangelizá-lo. No caminho, o apóstolo Pedro teve fome e ele subiu a um terraço para orar. Pedro tem um arrebatamento dos sentidos, teve uma visão e viu um grande lençol branco que descia dos céus preso nas quatro pontas, tendo nele todas as espécies de animais, quadrúpedes e todos os animais que andam de quatro patas, todos os tipos de aves. Uma voz disse a Pedro, mata e come. Aí o apóstolo Pedro diz, de jeito nenhum, jamais comi algo impuro e imundo. E uma voz responde a Pedro, não chame de impuro e imundo aquilo que Deus purificou. O capítulo 10 de Atos, e esse versículo da visão do lençol, tem dois significados. Primeiro, que acabando a lei cerimonial, acaba também essas divisões de animais puros e impuros. Todos são animais, animais que Deus criou e viu que era bom. E segundo, que Pedro, sendo judeu, teria que evangelizar Cornélio, sendo um homem gentil. Judeus não costumavam falar com gentios. Os judeus tinham os gentios também como imundos, impuros, incircuncisos. Então no capítulo 10 de Atos dos apóstolos, nós vemos que os animais foram purificados por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versos 25 e 26, o apóstolo Paulo diz A terra e toda a sua plenitude, todos os animais, aves, todos pertencem a Deus e são de Deus. Não interessa se seja carne de porco, carne de capivara, de javali, qualquer ave que exista. Todos são animais que são bons para Deus. Olhe que interessante 1 Timóteo, no capítulo 4, veja o que diz. O apóstolo Paulo começa dizendo que no fim dos dias, nos últimos dias, muitos se desviariam da fé, dando ouvidos a espírito de demônios, a doutrinas de engano, hipócritas, mentirosos, com a consciência cauterizada. Preste bem atenção, líderes que ordenam a obstinência de alimentos, proíbem certos alimentos. E ainda diz, alimentos que Deus criou, e é bom, nada deve ser rejeitado sendo recebido com ações de graça. Ou seja, sendo recebido com oração, você fazer uma oração apresentando o alimento. O alimento é santificado pelo poder da palavra e pela oração. Então você que até hoje tinha dúvidas sobre comer ou não comer carne de porco, ou aquela série de animais que são considerados impuros no Antigo Testamento, você pode comer tranquilo, pode comer a tua leitoinha assada, um leitão assado, a pururuca, porco no tacho, uma carinha de porco cozida, porque pela oração, todo alimento, ele é purificado e santificado na presença de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo. E não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que você possa continuar recebendo notificações de vídeos postados aqui no canal. Termino te saudando com a Santa Paz de Deus, o nosso Criador, mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe. Até o próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus. Você que aprecia os hinos do Inário da Congregação Cristã no Brasil, e também gosta de hinos avulsos, inscreva-se no canal Eliel Job. O link está na descrição.